Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mudanças no programa Minha Casa Minha Vida. Celpa estimula consumo consciente através da troca de lâmpadas. Sexta básica do Paraense reduz preço, mas continua comprometendo 40% do salário. Vale Música abre inscrições para crianças da rede pública. Os investimentos da Fundação Nazaré em novos equipamentos. E na entrevista de hoje vamos falar sobre cirurgia bariátrica. Hoje é terça-feira, 7 de fevereiro. Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando das mudanças anunciadas pelo governo federal para o programa Minha Casa Minha Vida. O programa vai ampliar o número de possíveis beneficiários. Vamos ver as novas regras. As medidas buscam reaquecer um dos principais setores da economia, a construção civil e gerar mais emprego na área. A meta do programa é construir 610 mil novas unidades este ano. As faixas de renda terão novos valores. O teto vai aumentar e mais gente vai poder participar do programa. Atualmente existem quatro faixas de renda. A faixa 1 é voltada para as famílias mais pobres, com renda bruta mensal de até R$ 1.800. Nesse grupo não vai ter alteração. Na faixa 1,5, a renda de hoje é de R$ 2.350 e vai subir para R$ 2.600. Na faixa 2, o teto vai passar de R$ 3.600 para R$ 4.000. Na maior faixa de renda, que é a 3, passa de no máximo R$ 6.500 para R$ 9.000. O governo também vai mexer nos juros, mas ainda assim serão menores que os do mercado. Vai mexer também no valor máximo do imóvel para quem vai usar o FGTS na compra. Em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, o teto passa de R$ 225 mil para R$ 240 mil. Nas outras cidades, sobe de R$ 170 mil para R$ 180 mil. E a Receita Federal liberou hoje a consulta ao lote de restituição do imposto de renda sobre pessoa física, referente ao ano de 2008 a 2016. Estão incluídos nessa consulta contribuintes dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. O crédito bancário será realizado no próximo dia 15. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita Federal, receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone no 146. Proprietários de veículos com finais de placa de 72 a 92 que não têm multas de trânsito podem garantir descontos no pagamento do IPVA até hoje. O licenciamento destes veículos junto ao DETRAN vai até o dia 7 de abril. Mayra Leal tem os detalhes. Larissa, os descontos são de 15% para aquela pessoa que não recebe multa há dois anos, 10% para quem não recebeu multa no ano passado e 5% para as demais situações. Vale lembrar que o desconto não é cumulativo. Então o contribuinte deve acessar o portal da Secretaria da Fazenda na internet. Lá ele deve clicar no link IPVA Antecipação, onde ele vai poder consultar o valor do imposto e também emitir o documento estadual de arrecadação, para assim poder fazer o pagamento em cota única ou parcelado. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. A Justiça do Pará determinou ao Banco do Brasil que não reduz a agência bancária do Distrito de Mosqueiro a um posto de atendimento. A informação foi divulgada pelo Ministério Público do Estado. O pedido foi ajuizado no Ministério Público e pela Defessoria após o anúncio de reestruturação da rede em novembro de 2016. O Ministério Público alega que existem apenas duas agências bancárias em Mosqueiro, além de um posto de serviço da Caixa Econômica. Os pontos são responsáveis por atender uma população de 60 mil pessoas, que triplica na época das férias. Outro prejuízo alegado na ação é de fato que os idosos pensionistas têm dificuldade para sair da região para receber atendimento em outras localidades. E agora vamos falar de saúde. O Sistema Único de Saúde adotou técnicas menos invasivas e mais modernas para a cirurgia bariátrica. As pessoas com obesidade mórbida contarão com a técnica de gastroplastia e videolaparoscopia, que é a opção mais utilizada no mundo para a realização da cirurgia bariátrica, que promove a perda de peso. Para conhecermos melhor o que é esta cirurgia, as suas indicações e os seus riscos, Mayra Leal conversa com o médico cirurgião Daniel Bittar. Não é isso, Mayra? É isso mesmo. No dia 1º de fevereiro foi publicada uma medida que autoriza o SUS a oferecer a cirurgia bariátrica através de uma outra técnica, que é a videolaparoscopia. Eu estou hoje aqui com o doutor Daniel Bittar, que é gastroenterologista e também especialista nesse tipo de cirurgia e vai nos explicar um pouco o que é essa técnica e sobre a cirurgia bariátrica. Doutor, obrigada por conversar conosco. Obrigado, Mayra. Bom dia. Obrigado pelo convite. Doutor, qual é a diferença dessa nova técnica, se a gente pode chamar assim de técnica, que foi autorizada agora para ser feita pelo SUS, da antiga que já era realizada? Legal. Mayra, primeiramente, obrigado pelo convite de a gente poder vir falar sobre um tema que é tão importante, que é a cirurgia bariátrica. E agora, pelo SUS, ela foi autorizada a ser executada pelo método da videolaparoscopia. E isso trará vários benefícios para o nosso paciente, tanto na cirurgia quanto na recuperação do pós-operatório. E qual é a diferença no momento de fazer a cirurgia? O que difere a laparoscopia, que é a antiga, para a videolaparoscopia? Bom, a cirurgia bariátrica, ela, pelo método convencional, ela é feita através de uma incisão, tá? E a técnica, quando você faz ela por videolaparoscopia, ela é a mesma. O que muda é a forma de acesso para essa cirurgia. Ou seja, na videolaparoscopia, nós vamos poder executar a mesma cirurgia, só que sem aquela incisão convencional. A gente vai poder executar essa cirurgia por um método minimamente invasivo, que é um método onde a gente faz apenas punções milimétricas no paciente e executa a técnica de forma mais segura, com uma recuperação mais rápida, menos dolorosa. E isso traz muitos benefícios, tanto para quem está operando, quanto para o paciente na sua recuperação. Doutor, e a gente sabe que a cirurgia bariátrica ainda gera muito medo na população, né? Existem alguns mitos por causa da questão da taxa da mortalidade. Isso é verdade? Tem uma taxa grande e difere dessas duas técnicas, desses dois métodos? Bom, Mayra, algo que a gente até conversa sempre e fala sempre no ambulatório, no consultório para o paciente, que um pouco de risco tudo tem na vida, né? E o que a gente faz sempre nas cirurgias é minimizar todos esses riscos. Ou seja, o paciente, para ele ser candidato e executar essa cirurgia, primeiro ele passa por toda uma preparação, onde ele vai passar por várias especialidades, que no caso da cirurgia bariátrica são sete especialidades, e isso vai fazer com que ele tenha os seus riscos para a cirurgia todos diminuídos. Certo. E a cirurgia bariátrica, pelo SUS, quem pode fazer? A cirurgia bariátrica, hoje em dia, tanto pelo SUS, quanto por outras formas, o paciente tem que ter um IMC, que é um IMC adequado para a cirurgia, ou seja, quando o paciente não tem outras doenças associadas, esse IMC é um IMC de 40 para cima, ou quando ele tem doenças associadas como diabetes, hipertensão, esse IMC é de 35, sendo que o paciente sempre tem que ter passado por dois anos de tentativa de emagrecimento sem sucesso, para poder chegar até a gente e aí sim, nós podemos avaliar e ver se esse paciente é candidato à cirurgia bariátrica. Então ela é indicada mais por questões de saúde do que de estética? Com certeza, Mayra. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia onde? O paciente, quando ele perde peso, ou seja, quando ele é submetido a essa cirurgia, além da parte de perda ponderal, ou seja, de perda de peso, ele também vem associado à técnica que nós utilizamos no hospital Jambitá, que é a técnica do bypass, que é onde a gente diminui o tamanho do estômago e faz um desvio no intestino, isto causa em 80% a 90% dos pacientes ou a redução dessas doenças associadas ou até mesmo a cura, como da diabetes, da hipertensão e de várias outras doenças associadas à obesidade. Então existe hoje aqui no Pará um hospital que é referência de cirurgia bariátrica pelo SUS. Como é que as pessoas podem se candidatar a ser um possível realizar essa cirurgia? Perfeito. Excelente pergunta. O paciente, quando ele é um paciente que tem obesidade, é um paciente que ele procura através do SUS um posto de saúde. No posto de saúde ele é encaminhado por um médico desse posto até o centro de referência que é o hospital Jambitá, que é um centro de referência no estado do Pará nessa cirurgia. Lá nós fazemos a primeira triagem do paciente, onde ele vai ser encaminhado inicialmente ao psicólogo, ao endócrino e ao nutricionista. Baseado na nossa avaliação e na avaliação inicial desses três especialistas, ele se torna sim um candidato à cirurgia. E aí ele vai passar pelo restante das outras especialidades que envolvem a pneumologia, a endocrinologia, o cardiologista e o anestesista. Até sim ele ser executado a cirurgia bariátrica. Feita a cirurgia, é feito também um acompanhamento pós-operatório? Perfeito. Essa cirurgia, o pós-operatório dela é de 10 anos. Então, nos primeiros dias quando você faz a cirurgia, existe um acompanhamento inicial do paciente ainda dentro do hospital e após a alta desse paciente, ele fica sendo acompanhado no ambulatório com a equipe do Jambitá durante 10 anos. E a todo momento sendo feitos exames periódicos, ultrassonografia, exames de laboratório, para que você tenha um acompanhamento dele, para que ele tenha uma recuperação plena e sadia. E existe a possibilidade daquela pessoa fazer a cirurgia bariátrica e depois de alguns anos voltar ao peso que estava antes de fazer a cirurgia? Certo. Maré, excelente pergunta. O reganho de peso, que é o que a gente fala a respeito de um paciente que já operou de cirurgia bariátrica e depois de um tempo ele ganha um certo peso novamente, a gente tem um limite onde isso é aceitável, que gira em torno de 10% a 20% depois de alguns anos. E como é que o paciente que foi submetido a uma cirurgia bariátrica, ele pode prevenir com que isso aconteça? Sempre tendo acompanhamento da nutricionista, mantendo atividades físicas e alimentações saudáveis, com hábitos saudáveis e sempre sendo acompanhado no ambulatório pela nossa equipe. Legal, doutor. Ainda sobre a questão da videolaparoscopia, ela já foi autorizada pelo SUS na última semana, no dia 1º de fevereiro, só que ela não está sendo ainda realizada pelo SUS. Existe um prazo para que ela comece a ser realizada? Como é que funciona? Dentro do Hospital Jambitá, que é um hospital de referência para cirurgia bariátrica no Pará, essa cirurgia já é executada de forma rotineira, por ano, em média, entre 100 e 120 cirurgias bariátricas, que é um número alto por um centro de referência, já é executado esse número de cirurgias. Agora, nós temos autorização do Ministério da Saúde para executar essa cirurgia pelo método videolaparoscópico. Nós já temos a videolaparoscopia dentro do Hospital Jambitá. Esse método é usado para outros tipos, outras modalidades de cirurgia, que são um pouco menos avançadas do que a cirurgia bariátrica. Para executar essa cirurgia, a cirurgia bariátrica, pelo método videolaparoscópico, nós já temos o equipamento e aí nós vamos precisar agora ajustar os detalhes do serviço para que ela seja executada com total segurança. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas informações. Obrigada por conversar conosco. Eu que agradeço, Mayra. Muito obrigado. Lembrando que você pode participar do Nazaré Notícias, mandando sugestões de tema para as nossas entrevistas em estúdio e também suas dúvidas e questões. Eu volto com você. Obrigada, Mayra. Obrigada, doutor Daniel. E ainda falando em saúde, em alusão ao Dia Nacional da Mamografia, celebrado no domingo passado, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre oferece hoje atendimento para mulheres acima de 50 anos que nunca fizeram o exame. A estimativa, de acordo com o órgão, é atender ao menos 80 mulheres sem agendamento. No ano passado, pouco mais de 6 mil mulheres fizeram a mamografia que identifica o câncer de mama no Centro de Controle Oncológico do Acre. E falando em câncer de mama, nós vamos acompanhar agora uma reportagem especial sobre essa doença. Saiba como o câncer de mama se manifesta e como tratá-lo. Antes de qualquer coisa, é importante saber que toda alteração no corpo deve ser analisada por um médico. Com relação ao câncer de mama, essa dica vale ainda mais, pois o tumor é silencioso e a maioria das mulheres aqui no Brasil só o descobrem em estado avançado. O aumento do número de mulheres diagnosticadas com câncer de mama se deve, entre outros aspectos, às mudanças sociais. A jornada dupla de trabalho associada ao consumo de bebidas alcoólicas e cigarro, bem como a obesidade, o sedentarismo e a má alimentação, contribuem muito para o desenvolvimento da doença. Sendo que o câncer de mama é mais frequente. E o câncer de mama, ele vem crescendo com a mudança do hábito de vida da paciente. Então as mulheres vão tendo um filho cada vez mais tardiamente, a mulher cada vez mais com o estresse da vida social, com as cobranças, jornada dupla de trabalho em casa, no trabalho de estilo profissional, tendo filho cada vez mais tarde e o número de filhos cada vez menores. Outros fatores também contribuem para o desenvolvimento da doença, que está associada, entre outros aspectos, ao envelhecimento. O convívio social, onde ela convive, que é o leito familiar, isso influencia em 10% também a herança genética que herda de pai para filho, também essa herança genética também pode influenciar. E também o envelhecimento, cada vez mais as mulheres também estão vivendo mais, a medicina evolui e a mulher cada vez vivendo mais. E o fator de risco primordial, tirando esses outros fatores, é a idade. O pico de idade para a manifestação do câncer de mama é por volta dos 50 anos nas mulheres e de 60 anos nos homens. Embora a doença seja rara no sexo masculino, é possível. A estimativa é um homem para cada 100 mulheres com câncer de mama. Só que, logicamente, alguns cânceres já começam a ser diagnosticados por volta de 40 anos. Podemos diagnosticar antes dos 40, por volta de 30, em alguns casos raros, 20 anos de idade. O mais frequente é 50 anos de idade. O pico de idade na mulher é por volta dos 50 anos de idade. No homem, também o câncer de mama pode ser ocasionado no homem, é por volta de 60 anos, são 10 anos depois do pico na mulher. O câncer de mama tem cura, mas precisa de diagnóstico precoce. Sendo que, na nossa região, infelizmente, o diagnóstico é um pouco tardio. Por volta de 30% já são diagnosticados em estadio avançado. Em alguns casos, 20% são diagnosticados no estadio que a gente gostaria de ser diagnosticado. Então, a nossa incidência em pacientes em estadio inicial é em torno de 20% e 30%. Nós achamos ainda muito baixo. Comparado com os americanos, em torno de 60% é diagnosticado no estadio inicial. É possível evitar a doença com mudanças de hábitos, exames periódicos e até medicamentos. Existem formas de a gente tentar fazer uma profilaxia. A profilaxia do câncer de mama seria, primeiro, a gente ter um autocuidado. Primeiro, conhecer seu corpo, identificar alguma normalidade no seu corpo, procurar atendimento médico. A outra é procurar um mastologista por volta de 40 anos de idade, começar a fazer mamografia regularmente, conforme a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia. E existem outras maneiras de se prevenir, não só a mudança de hábito de vida, mas também em alguns casos de pacientes que têm alto risco de câncer mamário, você pode também tomar medicamento, que é chamado quimio-profilaxia. Eu vou usar tamoxifeno, raloxifeno, e a paciente pode estar também ajudando a diminuir a incidência do câncer mamário naquelas pacientes que vão ter benefício. O 3º Batalhão de Polícia Militar está fazendo um alerta aos comerciantes quanto a um novo golpe praticado em Vilhena, Rondônia. Conforme a polícia, criminosos começaram a usar o nome de um policial militar para ligar em distribuidoras de gás, pedindo para que façam entregas no batalhão. O infrator ainda solicita que o troco seja feito em recargas de celulares. Só nesta segunda-feira, o batalhão recebeu seis entregadores com supostas compras. A polícia informa que o infrator liga na revenda de gás, utilizando o nome de um sargento que não existe, e pede para que entrega seja feita dentro do batalhão. Durante a entrega, o homem liga para o entregador e pede que o troco seja revertido em crédito para celulares. E vamos agora acompanhar então a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, a previsão é de tempo fechado, com possibilidade de chuva fraca ao longo do dia. A temperatura mínima estimada é de 24 graus, com máxima de 28. Já em Óbidos, no oeste paraense, o tempo deve ficar encoberto, com previsão de pancadas de chuva. A temperatura mínima deve chegar aos 24 graus e a máxima 29. Já em Barra do Corda, no estado do Maranhão, a previsão é de tempo nublado, com possibilidade de pancadas de chuva durante o dia. A temperatura mínima prevista é de 25 graus, com máxima de 27. Em Belém, um projeto pretende estimular o consumo consciente. A campanha das centrais elétricas do Pará consiste na troca de lâmpadas antigas e ineficientes por novas de LED. As lâmpadas de LED são as mais modernas e consideradas as do futuro. A lâmpada de LED é muito mais econômica e muito mais eficiente que uma lâmpada incandescente e fluorescente. Então, a lâmpada de LED, ao final do mês, ela traz aquela economia para o cliente, além de deixar o ambiente muito mais clean, que é limpo, como a gente considera, e ainda pode emitir menos calor e é muito mais eficiente. Elas permitem um baixíssimo consumo de energia, mas ainda tem um alto custo de aquisição. O projeto Consumo Consciente pretende democratizar o acesso a esse tipo de lâmpada, trocando lâmpadas ineficientes e em uso por novas de LED. A lâmpada do cliente antiga seria essa, e essa daqui é a lâmpada pela qual ele vai trocar. A redução na tarifa de energia dele vai ser de 88%. No final do ano, o consumo que ele teria seria de R$ 26,84 só dessa lâmpada. Então, ele pode pegar esses R$ 26 e dividir por 12, que daria o consumo dele durante o mês dele. Cada pessoa pode trocar até cinco lâmpadas. Basta se cadastrar e ir até em um dos postos de troca do projeto. Lá, as lâmpadas antigas serão verificadas e será medida a diferença entre o que era gasto antes e o consumo das novas lâmpadas. Basta que você entre no site www.celpa.com.br, acesse o ícone do nosso projeto, faça a sua inscrição, seu cadastro, a quantidade de lâmpadas que você vai trocar, venha ao nosso posto de coleta com voucher, com a conta contrata e um documento com foto em mãos. O projeto tem dois postos de troca, um em um shopping da Avenida Augusto Montenegro e outro itinerante no bairro do Guamá. Participe da produção do Nazaré Notícias com a gente. Envie sugestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas, através do nosso WhatsApp. O número é 988023444. Não esqueça de enviar seu nome e o local de onde envia. E você acompanha ainda nesta edição. Sexta básica do Paraense reduz de preço, mas continua comprometendo 40% do salário. Vale Música abre inscrições para crianças da rede pública. E os investimentos da Fundação Nazaré em novos equipamentos. Voltamos com o Nazaré Notícias falando que ontem 278 jovens ingressaram na carreira militar. Foi a aula inaugural do curso de formação de praças do Corpo de Bombeiros. Jovens que passaram na seleção e que agora trabalharão para a sociedade. Uma cerimônia abriu o curso de formação de praça de bombeiros. Os novos futuros praças estão divididos em cinco polos. O de Belém, Castanhal, Abaitetuba, Marabá e Santarém. O dia de hoje é extremamente importante para a instituição. O objetivo maior é justamente motivar esse pessoal, os novatos que estão entrando na instituição e motivar e dizer que a nossa profissão realmente é magnífica. A sociedade paraense, ela precisa dessa juventude para dar continuidade a um serviço que a gente já faz há 134 anos. A aula inaugural foi presidida pelo general Janos Jansen, atual secretário de Segurança Pública do Estado. O militar deixou aos alunos uma mensagem de motivação. O Corpo de Bombeiros em todo o mundo é um estamento imprescindível a uma sociedade civilizada. Ao Corpo de Bombeiros é dada a missão nobre de salvar vidas na sua essência. E é dessa forma que a sociedade o vê como uma pessoa que está disposta a arriscar a sua vida, disposta a abandonar o seu lazer, o conforto da família e do lar para enfrentar o perigo, seja no ar, seja no mar, seja nos rios, seja nas selvas, nas florestas, seja nos incêndios urbanos ou rurais. A carreira militar é o sonho de muitos jovens, como a Caroline. Para chegar aqui foram muitas etapas, mas ela sabe que é só o começo. Foi uma longa jornada até aqui, foi um ano inteiro de preparação, do concurso, teste de aptidão física, exames médicos. Acredito que vou seguir carreira, acredito que pode ser muito bom para mim e pretendo dar o meu melhor e fazer tudo possível pela sociedade. Entre as principais motivações para ingressar no Corpo de Bombeiros, há um estímulo comum, o de servir a sociedade. Foi uma luta muito grande que a gente passou aqui até chegar a esse momento. Só tenho a agradecer a Deus, meus companheiros que estão aqui comigo hoje. E é isso aí, a gente vai para frente, vamos para cima, que só está começando a batalha e tem oito meses aí até chegar a nossa formação. Os 278 jovens iniciaram sua formação ontem, cercados do abraço caloroso e do orgulho dos familiares. Agora serão mais oito meses pela frente até que possam, enfim, atuar como bombeiros. Para mim é uma felicidade muito grande, na verdade é uma satisfação imensa também fazer parte do Corpo de Bombeiros, que como o secretário e o comandante-geral, o secretário-geral também afirmaram que nós somos uma grande família. Então eu espero também que o curso de formação poder me formar um bom profissional e servir a sociedade da melhor forma possível. Tudo é bombeiro, seu pai! Acadêmicos e professores da Universidade Estadual do Amapá fizeram um ato no hall da instituição na manhã desta segunda-feira, no centro de Macapá. A mobilização pediu um novo prédio e melhores condições estruturais para os estudos, principalmente para os cursos que funcionam em prédios anexos à universidade. De acordo com a UEAP, uma intervenção deve ser feita até março, no prédio da Escola Técnica Grazela Reis de Souza, que funciona como anexo da universidade no centro da cidade. E agora vamos falar de economia e com uma notícia importante para o belemense. A cesta básica aqui na capital apresentou uma queda, mas apesar da redução, ainda compromete mais de 40% do salário do trabalhador. O levantamento do Diese mostra que o valor da cesta básica comercializada em Belém ficou 1,05% mais barata em janeiro de 2007. Mas apesar da queda, o morador da capital do Pará ainda precisa desembolsar cerca de R$ 406,00 para comprar os itens básicos da alimentação, o que compromete 47% do salário mínimo de R$ 937,00, que é válido para 2017. Alimentos como feijão, café, leite e a carne de boi ficaram mais baratos, o que ajudou na redução do valor geral da cesta básica. Já o óleo de soja, arroz, tomate e manteiga tiveram alta no valor do preço, segundo a pesquisa. Ainda de acordo com os economistas, uma família composta de dois adultos e duas crianças que moram em Belém gasta em média R$ 1.219,00 com alimentação. O SEBRAE está com inscrições abertas em todo o país para a seleção de 510 consultores de crédito que vão atender micro e pequenas empresas. As vagas serão destinadas apenas para aposentados que trabalham em instituições bancárias nas áreas de análise de crédito e atendimento à pessoa jurídica, em especial pequenos negócios. Mayra Leal tem mais informações. Larissa, o trabalho funciona assim. Os consultores devem orientar e avaliar a capacidade de endividamento das empresas. E esses consultores podem trabalhar dentro de suas próprias casas. É só gerar um relatório para o SEBRAE a cada atendimento, que é o que vai garantir a remuneração. De acordo com o SEBRAE, essa iniciativa deve atender mais de 70 mil micro e pequenas empresas. Lembrando que o consultor deve ter experiência comprovada em instituições bancárias. Até porque a seleção será feita através de análise de currículo. As inscrições iniciam amanhã, nesta quarta-feira, e vão até o dia 15 de fevereiro pelo site do SEBRAE. O resultado está sendo previsto para ser divulgado no dia 9 de março. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. O FIES abriu hoje, ao meio-dia, o prazo de inscrição para que estudantes que querem pleitear financiamento em cursos de instituições privadas de ensino superior. Para concorrer a uma das vagas, é preciso acessar o site do programa. Ao todo, o MEC oferece 150 mil financiamentos. O FIES oferece financiamento a estudantes em cursos de instituições privadas de ensino superior. A taxa efetiva de juros do programa é de 6,5% ao ano. O candidato deve ter renda familiar mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. E falando em inscrições, o projeto Vale Música também está recebendo novos alunos. Desenvolvido pela Vale, em parceria com a Fundação Amazônica de Música, o programa oferece para crianças da rede pública a oportunidade de aprender a cantar e a tocar instrumentos. As inscrições começaram ontem e seguem abertas até a próxima sexta-feira, dia 10 de fevereiro. Elas podem ser feitas diretamente no prédio da Fundação Amazônica de Música, sempre de 9 da manhã ao meio-dia e de 3 da tarde às 5 horas da tarde. Somente crianças na faixa etária de 7 a 9 anos matriculadas na rede pública de ensino ou bolsistas em escolas particulares é que poderão realizar a matrícula. Os candidatos passam por uma seleção de percepção musical e coordenação motora, mas não é necessário ter conhecimento em música para se inscrever. Inicialmente a criança entra através da voz, ela vai fazer coral, em seguida do coral ela vai para instrumentos, instrumentos diversos, instrumentos todos de orquestra, toda a família das cordas e toda a família dos sopros. Para realizar a inscrição são necessários documentos originais e cópias do RG e CPF da criança e do responsável, cópia do comprovante de residência, boletim escolar ou comprovante de matrícula da criança e uma foto 3x4 recente. Os pais e responsáveis devem apresentar ainda cópia dos documentos do PIS-PASEP. Desenvolvido desde 2004 aqui no Estado do Pará, o programa já formou pelo menos 90 profissionais para o mercado da música, só na Fundação Amazônica, e tem como objetivo promover a formação musical de crianças e adolescentes. A música, ela ajuda em todos os sentidos, na percepção, na parte motora, disciplina, concentração e aprender a conviver com seus colegas, respeitando um ao outro. Outro valor que pode ser atribuído à música é o de realizar sonhos, como a da filha de Evandro, que através do projeto vai fazer aulas de violino. A expectativa é realizar o sonho dela, né? Porque ela sempre falou que ela queria ser professora e cantora, né? Então a gente procura realizar o sonho dos nossos filhos, né? Lá na frente ela poder se tornar uma profissional de música, né? Talvez cantora ou instrumentista mesmo. E para realizar sonhos como este, os estudantes do programa passam por todo um processo de musicalização até que possam, por exemplo, participar da orquestra da escola, como é o caso do João, que veio de vigia para estudar música na Fundação. Através de um amigo eu conheci esse projeto, vim aqui fazer uma seleção, passei. Estou aqui há seis anos, já faço parte da orquestra daqui. Já para a Raíssa, que ainda dá os primeiros passos nos estudos musicais, a expectativa para o curso são as melhores possíveis. Eu espero muita coisa boa, sabe? Assim, quando eu entrei eu fiquei meio nervosa, tipo assim, de não passar no teste, por causa que a coisa que eu mais queria era passar no violino, por causa que eu via muita gente tocando e eu achava, olha, legal. Aí um amigo do meu pai disse, olha, eu faço lá no curso amazônico de música, escreve ela lá, é muito bom. Então, aí foi que minha mãe veio, me escreveu, aí eu fiz o teste, aí eu passei, eu fiquei muito feliz. E agora uma oportunidade para os idosos. O programa Conviver no Parque Municipal do Idoso retomou as atividades hoje em Manaus. As atividades físicas, laborativas, recreativas e culturais trouxeram novidades. Desde sua fundação, em 22 de novembro de 2002, o Parque Municipal do Idoso promove uma série de atividades para melhorar a qualidade de vida, como a prática de atividades físicas, elaboradas para ajudar a combater doenças, como hipertensão, obesidade e diabetes, além de proporcionar uma melhor capacidade física e mental. E a última reportagem de hoje é para falar dos investimentos na nossa missão de evangelização da Amazônia. A Fundação Nazaré de Comunicação está sempre se modernizando para levar qualidade a você. Neste ano, demos mais um passo nessa missão, a aquisição de novos equipamentos com resolução em Full HD e novos veículos. As equipes de reportagem técnica da Fundação Nazaré de Comunicação terão novos carros para se deslocarem. A troca dos veículos foi concretizada através de financiamento. Nós tivemos essa alegria de conseguir esse financiamento do FNO para que pudéssemos adquirir uma nova frota. Nós sabemos que precisamos sempre atualizar, sempre renovar as coisas, pelo uso das coisas vão precisando que tenhamos novos equipamentos, novos veículos. Então, nós estamos com esse financiamento, renovando todo o nosso equipamento da TV Nazaré. Nós estamos agora renovando a nossa frota de carros para melhor atender, para melhor fazer o nosso trabalho, a nossa missão, que é ir atrás da notícia, da igreja, as transmissões das missas, tudo isso necessita de locomoção, precisa de equipamentos. Então, nós estamos fazendo tudo isso para ainda mais levar a notícia àqueles que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação. A nova frota da Fundação Nazaré de Comunicação foi entregue ontem pelas mãos do arcebispo Dom Alberto Taveira, que abençoou os veículos. E que esses veículos sirvam para o trabalho, sirvam para a evangelização. Nós evangelizamos não é só quando fazemos pregação, nós evangelizamos quando nos queremos bem, quando acolhemos as pessoas, quando primamos pela qualidade da nossa comunicação. Senhor nosso Deus, vós sois a fonte de todo o bem e de toda a graça. Nós nos suplicamos que abençoeis estes veículos para o serviço da Fundação Nazaré de Comunicação. A aquisição faz parte de um trabalho maior, a modernização dos equipamentos da Fundação Nazaré de Comunicação. Com o financiamento, a Fundação conseguiu adquirir também novas câmeras e trocar seu equipamento de estúdio e transmissão. Agora a TV Nazaré está pronta para transmitir tudo em Full HD. Nós estamos com novas câmeras, novos equipamentos para uma melhor imagem, para um melhor trabalho da nossa TV Nazaré. Hoje nós temos, graças a Deus, um equipamento de ponta aqui em Belém. Somos uma TV muito bem estruturada e buscamos fazer cada vez melhor. Por isso nós continuamos precisando da ajuda daqueles que são da família Nazaré e convidamos mais pessoas para virem fazer parte, porque é com a sua ajuda, é com a doação que fazem, que nós conseguimos então continuar caminhando e assim realizando esta missão de evangelizar pelos nossos meios de comunicação. Para o trabalho de evangelização na Amazônia e comunicação de qualidade continuar, a Fundação conta com a colaboração dos telespectadores, que formam a família Nazaré. Aqui aproveito para pedir para você, membro da família Nazaré, também aqueles que são nossos apoiadores, vamos juntos, né? Vamos juntos caminhar a serviço da vida, a serviço do Evangelho. Estamos fazendo a nossa parte, administrando, proporcionando melhor para a evangelização e contamos de um modo especial com a família Nazaré. Então, dependemos de você que é nosso colaborador, quem não é, ligue para nós, se torne um membro da família Nazaré, venha caminhar conosco. Aqui estão os frutos, né? Claro, materiais. Existem muitos mais frutos espirituais, frutos da nossa evangelização. Então, muito obrigado a todos que nos ajudam. E essas foram as notícias para dar sugestões de reportagens e vir para o nosso WhatsApp. O número é 9802-3444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!